Fala pessoas de Buenas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Showtime. Hoje eu vou ensinar para você o primeiro drink que eu aprendi na minha vida. Olha que louco, só que só depois da vinheta. Vamos que vamos! Para essa receita, a gente vai precisar de ingredientes até que fáceis de encontrar e fazer. Esse drink aqui é um ótimo drink para quem está começando. Mas antes de eu te ensinar essa receita, deixa eu te convidar aqui para entrar no grupo do Telegram comigo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você entrar nesse grupo. É um grupo onde a gente dá dicas de coquetelaria, a gente divide receitas, causos aí na nossa profissão. Então entra lá e a gente está aumentando essa comunidade de bartenders aí, todo mundo junto, eu estou sempre lá, beleza? E se você quiser ajudar o nosso trabalho, já dá aquele like, já ajuda esse vídeo aqui a bombar um pouco mais. Dá aquele like, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificação. Assim você já recebe notificação de todos os vídeos que a gente fizer e lançar, beleza? Então vamos para essa receita aqui. Lembrando, todos os ingredientes estão ali na descrição do vídeo. E vamos que vamos! Fazer esse drink que ele é tão facinho, tão simplesinho e ele agrada absolutamente todo mundo. É um ótimo drink para você levar para fazer em eventos, caso você seja um bartender que trabalha com eventos. Tá bom? Então vamos começar colocando aqui... Cadê o frigador? Vou colocar gelo na minha taça. Eu gosto de fazer esse drink na taça Hurricane ou taça escandinava, tá? Dependendo do nome que você aprendeu aí para ela. Beleza? Colocamos gelo. A gente vai começar aqui... Cadê o meu dosador? Está aqui na frente, estou vacilando. Começar com uma dose de vodka. Vamos lá! Uma dose, 50 ml de vodka. Oi! Agora, vou utilizar 25 ml, meia dose, de licor de Curaçal Blue. Aê! A cor desse drink é maravilhosa. Beleza! Vodka e Curaçal Blue. Agora a gente vem com o nosso limão. Eu vou espremer 25 a 30 ml. Limão fresco, purinho, limão taiti. Você pode utilizar limão ciliano? Pode utilizar limão ciliano. Muita gente vira e mexe, fica mandando um comentário aqui. Ah tá, em vez de utilizar essa cachaça, eu posso utilizar aquela cachaça? Eu posso utilizar aquela vodka? Gente, você sempre pode mudar a receita e fazer do jeito que você quiser. Só que ela não vai ficar exatamente como ela tem que ficar. Exatamente como a original pede. Então, tenha sempre isso em mente. Você pode modificar como você quiser, mas aguenta as consequências. Esse limão tá bem mais seco, eu vou utilizar um espremedor pra tirar o suco dele. Maravilha! Já temos aqui os nossos 30 ml. Eu gosto do meu Lagoa Azul um pouco mais cítrico, né? Mais intenso no cítrico. Uma colher de bar de açúcar. Como eu coloquei bastante limão, eu vou colocar uma colher e meia aqui de açúcar. O açúcar serve pra equilibrar exatamente esse cítrico do limão. E a gente finaliza com refrigerante de limão. Tá bom? Da marca de sua preferência aí. Deixa eu abaixar um pouco a espuma. Eu vou deixar um espaço ali em cima porque eu quero mexer esse drink bem. Como é que você mistura um drink que vai açúcar sólido, gente? A gente vai sempre puxando o açúcar pro alto. Puxando lá do fundo, dessa forma, e girando a taça. Por quê? Muitas vezes o teu açúcar vai concentrar lá no fundo, porque ele é mais denso que o resto das bebidas. Eu tô tirando aqui um pedaço de limão que caiu ali dentro. Beleza! Sugelo. Isso aí. Olha a cor, que bonita que fica esse drink. Vou completar aqui com o meu refrigerante. Terminar de mexer. Que beleza! Esse é um drink muito legal porque ele eleva um doce e um cítrico junto. Essa é uma combinação muito boa pra utilizar aqui no Brasil. Nosso paladar brasileiro tá muito acostumado com isso. Com cítrico e com açúcar junto. Como é que a gente vai decorar esse drink aqui? Você pode decorar da forma como você quiser, rodela de limão. Mas eu gosto de decorar o meu Lago Azul. Vou mostrar já pra vocês. Com carambola. Aí a gente tira uma fatia da carambola. Ela já vira uma estrela, uma guarnição excelente. Eu vou fazer um cortezinho. Então, ó, aqui tá a minha carambola. Eu vou fazer um corte aqui embaixo, entre as duas perninhas da carambola aqui. Mas sem chegar no centro dela. Porque se eu chegar no centro dela, foi muito fácil dela rasgar inteira e abrir. Eu vou colocar ela aqui no cantinho. Olha que beleza! Que beleza! Você pode decorar com várias outras coisas. Colocar também uma rodela de limão ali dentro. Só tenta não exagerar, tá? Não vamos ficar fazendo só o de limão na nossa Lago Azul. Porque não tem nada a ver, beleza? Então, esse é o Lago Azul. O maravilhoso Lago Azul. O Lago Azul, aquele drink que agrada todos os paladares. Primeiramente os paladares brasileiros. Nós que temos esse paladar meio infantil. A gente gosta de coisa doce. Vai agradar todo mundo, tá? E se você ficou curioso pra saber de onde que veio esse Lago Azul. De onde que veio a inspiração pra esse drink. Surpreenda-se! Esse drink foi inspirado num filme. No filme Lago Azul mesmo. Que passava na Globo lá nos anos 90. Passava todo dia esse filme na Globo. Todo dia a Globo falava que era filme inédito. E passava o Lago Azul. Então, dá uma olhadinha como é que ficou. Eu já volto pra me despedir de você. E é isso. Espero que você tenha gostado de mais essa receita que eu trouxe pra você. Receita hiper simples, hiper facinho de você fazer na tua casa. E mais uma coisa. Lembrando, como falei no começo do vídeo. Se você quiser ajudar nosso trabalho, você pode deixar um like aqui. E entrar no grupo do Telegram, que tá aqui na descrição do vídeo. Pra gente poder começar a te ensinar a coquetelaria. Eu vou estar lá quase todos os dias lá. Falando com vocês. Dando um monte de dica. Deixando conteúdo exclusivo. E é isso aí. Então, vamos que vamos. Deixa aquele like. Ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Uh!